Já de volta com a sua revista eletrônica no segundo bloco do programa Amazônia Agora. Muito obrigada a você que já foi lá na nossa página no Facebook e já curtiu nossas publicações. Hoje nós fizemos uma homenagem especial a todos os artistas plásticos e também aos profissionais de marketing pela passagem do seu dia hoje, que é comemorado o dia do profissional de marketing e também do artista plástico. Aqui ao meu lado está o cantor Gonzaga Blantes. A gente vai conhecer um pouco da história dele e saber também o que é que vai estar acontecendo hoje à noite que ele vai estar participando de um grande evento da AgroFan logo mais lá na Universidade Federal do Estado do Amazonas. Gonzaga, boa tarde. Seja bem-vindo ao Amazônia Agora. Boa tarde. Eu que agradeço pelo convite, pelo espaço de estar divulgando a música amazônica. Eu já estou há mais de 15 anos trabalhando com música, com arte na cidade de Manaus. Sou um compositor que vem do interior do Pará, da cidade de Alenqué. Já resido aqui há mais de 20 anos. E durante esses 20 anos a gente vem trabalhando com arte, com poesia, com arte e educação. E hoje estamos com vários projetos. Estamos com a Casa do Parente, estamos com o Cordão do Marambaia e além do meu trabalho solo também. Bacana. E o teu trabalho solo, você já tem quantos CDs? Então, o quarto disco gravado agora, vai lançar agora em julho, um outro disco, um disco chamado Cantigas, Tamboros e Folias, que é um disco que fala muito da Amazônia, dessa influência afro-brasileira na Amazônia. Estamos também com o CD do Cordão do Marambaia, que a gente lançou esse ano. E estamos com a Casa do Parente, viagem, gravação de DVD, muita coisa interessante que vem por aí ainda. E, Gonzaga, você já tem muita estrada aí pela frente, não é? Como é que você compõe suas músicas? Pois é, na verdade, eu já comecei dentro dos festivais de música. Comecei dentro do Festival Universitário de Música, na verdade. Sou formado em Arte e Educação pela Universidade Federal do Amazonas. Então, comecei a militar na música dentro da universidade, participando dos festivais, aquela coisa toda. Então, a minha forma de composição é muito espontânea. Eu não sou uma pessoa muito metódica e muito rígida naquilo que faço. Lógico que eu tenho uma seriedade naquilo que faço. Gosto de começar e terminar. Mas também eu me policio para não ficar muito rígido na questão do fazer poético. Ah, tenho que me acordar tal hora para escrever, tal hora para me inspirar. Não, é tudo muito espontâneo. A coisa acontece naturalmente. Estou conversando com você aqui e, de repente, já está rolando música. Já está surgindo uma música aí. E você já participou de quantos festivais aqui? Ah, muito. Todos. De Manaus e do Amazonas, quase todos os festivais. São Paulo, Minas Gerais, no Pará, no Amapá. Enfim, são muitos estados por aí pelo Brasil que a gente habilita dentro dos festivais, nesse circuito alternativo dos festivais. Então, a gente sempre está viajando pelo Brasil, participando dos festivais de música. Bacana. E hoje à noite você vai estar participando lá da Agrofano, não é isso? Isso. Hoje à noite estamos com o Cordão do Marambaia. Você que vai passar hoje à noite por lá, lá pelas seis horas, está naquele congestionamento, trânsito assim, maluco. E dá só dar uma chicadinha lá com a gente para esperar o trânsito passar, dançar um beiradão com o Cordão do Marambaia. E no sábado estaremos também com o Cordão do Marambaia lá na Casa do Parente. E amanhã, na sexta-feira, Gonzaga Blanche também e Félix Celano, ainda na mesma feira, fazendo já um lance mais intimista, mais voz e violão, para quem está por ali pela UFAM, apreciando e saboreando as delícias e a iguaria da feira da Agrofano. Ok. Então, Gonzaga, vamos mostrar para o pessoal, vai cantar uma música, dar uma palhinha do que eles vão estar degustando logo mais na Agrofano. Hoje nós estamos com o Cordão do Marambaia lá e vai rolar muito som, muito beiradão, tipo assim, ó. Maninha, meu verso chora, se ganha um verso teu Maninha, meu verso canta e te acalanta no colo meu Maninha, meu verso brinca na roda da tua saia Maninha, meu verso grita, te ama depois desmaia Maninha, meu verso grita, te ama depois desmaia Foi no Marambaia que eu conheci o meu amor Foi no Marambaia que eu conheci o meu amor Mara, mara, marambéi, marambéia Mara, mara, marambéi, marambéia Maramara, marambéi, marambaiá Maramara, marambéi, marambaiá Mãe, meu verso, choro Muito bem, é isso que você vai conferir logo mais à noite Lá na UFAM, na Agro UFAM E aqui ao meu lado está a Saad Ela que vai fazer mais uma vez o convite Ela esteve ontem para falar um pouquinho dessa feira da Agro UFAM E Saad, vamos convidar o pessoal para estar participando A nossa equipe da Amazade já fez a cobertura E qual é a continuidade dessa programação? Então, a feira se iniciou hoje, às 8 horas da manhã E ela vai até às 18 horas Com a exposição e comercialização dos produtos da agricultura familiar Os produtos que envolvem tanto a agricultura quanto o artesanato E às 18 horas, até às 19h30 A gente tem o Cordão do Marambaia Que faz a programação cultural hoje E amanhã também a feira começa às 8, às 18 E a partir das 18 horas a gente tem a programação cultural também Então nós convidamos todos de casa Para irem até a UFAM prestigiar a Agro UFAM Essa terceira edição Ok, Saad, muito obrigada Muito obrigada Gonzaga também por ter vindo aqui no programa Falado um pouquinho da tua carreira Cantou um pouquinho para a gente Logo mais, quem gostou vai estar prestigiando o seu trabalho Com o pessoal do Cordão do Marambaia logo mais na UFAM Só que agradeço, obrigado pelo convite Mais tarde, Cordão do Marambaia lá na Agro UFAM No mini campus da universidade Então a gente pode encerrar esse bloco com uma música, pode ser Gonzaga? Pode ser, é claro Vamos lá encerrar esse bloco Daqui a pouco a gente está de volta com mais informação aqui na Amazônia agora Olha maninho, ela dança mesmo, dança O seu bailado lá do Pacoval O seu marambireta no terreiro Tá no som do seu pandeiro Tá no jeito do Pacoval Olha maninho, ela dança mesmo, dança O seu bailado lá do Pacoval O seu marambireta no terreiro Tá no som do seu pandeiro Tá no jeito do maco Olha o marambiré, marambirô Olha o marambiré, marambirá Olha o marambiré, marambirô